Boa noite, sou a Vivian, colaboradora da Casa Espírita de Garmon e faremos juntos hoje as vibrações às 22 horas, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 12 e 13. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Nosso Mestre Jesus veio para proclamar uma doutrina nova, a doutrina do amor, a doutrina de vencer as adversidades através dos bons atos, dos bons exemplos, do cuidado com o próximo, algo que não foi nada acolhido naquela época e que terminou com a sua morte. Porém, como seu espírito, sua doutrina também venceu a morte. É imortal. Seu amor e seus ensinamentos ficaram para nós e entre nós. Tudo que é novo e que desafia sombras, tanto nesse plano terreno, quanto no espiritual, irá sofrer grandes ataques, até que consigam a desistência. Assim também aconteceu com o Espiritismo. Porém, lembrando, Jesus nos deixou a doutrina do amor, essa que apesar de todos os obstáculos, vive e permanecerá eterna. Pois Deus, enquanto tiver um filho dele nas sombras, não desiste da luta. E assim, com todo esse cuidado, esse amparo, esse carinho da espiritualidade amiga e mais um aprendizado, vamos nos ligando a todas as fraternidades amigas, ao nosso mentor individual, esse nosso anjo guardião. Emanando as nossas melhores vibrações, vamos vibrando pelo nosso planeta Terra e por todos os seus países, seus governantes, principalmente por aqueles que ainda escolhem fazer a guerra. Vibramos por todos os nossos irmãos, em condições de rua, dependentes químicos, privados da liberdade, para que escolham novos caminhos, recebam amparo e carinho, para que encontrem novamente o caminho da luz e do amor. Vibramos por todos os asilos, os orfanatos, para que esses nossos irmãos recebam o acalanto e o aconchilho necessário, por já se sentirem tão sós nesse plano terreno, que sintam-se cuidados, de alguma forma, recebam esse amor. Vibramos por nossos irmãos hospitalizados, pedimos para a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e todos os médicos e enfermeiros do espaço, para que potencializem os tratamentos, medicamentos, os alimentos, dando cura a quem for de cura, cada qual ao seu merecimento. Vibramos por nossos irmãos desencarnados, para que recebam todo cuidado, todo carinho, todo amparo, nesse retorno ao lar, para que possam descansar, se recuperar, entender o ocorrido e que escolham permanecer na luz, no aprendizado, na evolução, usando da forma mais pura e grandiosa para que recebamos essa doutrina do nosso Mestre Jesus, esse verdadeiro amor. E vibramos por todos aqueles que é que ficam, para que também recebam esse amor puro, para que se sentam fortalecidos, amparados nesse momento de dor, por essa separação momentânea. Pedimos permissão para vibrar pelos nossos lares, por cada trajeto, cada local de trabalho, por todas as escolas, vibramos por nossas famílias, por todos aqueles que amamos e principalmente por aqueles que se dizem em nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, que possamos perdoar e ser perdoados. E pedimos permissão para a espiritualidade, para que possamos vibrar por nós mesmos. E assim, envolvidos no amor do nosso Mestre Jesus, ao lado da nossa Mãezinha amada, sentindo esse carinho e esse cuidado, agradecemos a Ele pela presença em nossas vidas e vamos juntos deles até o nosso Pai, Deus, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui, nessa jornada terrena, podendo aprender, evoluir e fazer uma nova história. E em gratidão a Deus, fazemos a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Amém.